voltamos a apresentar Bandeirada volta com o terceiro bloco do nosso programa lembrando sempre nossas redes sociais facebook.com.br bandeirada twitter.com.br bandeirada youtube.com.br bandeirada e lá vem eita nós a minha é de calabresa sem cebola só isso, obrigado, boa noite calabresa sem cebola você sabe qual o nome dessa pizza aqui em Santos, Eric? Paulista é uma curiosidade a calabresa chama paulista? não, a pizza de calabresa sem cebola a gente respira a fundo pra falar de novo de novo nessa segunda-feira voltou o papo na Fórmula 1 no Rio de Janeiro o presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro se reuniu com o governador do Rio Wilson Bidson com o diretor executivo da Fórmula 1 Chase Carey em Brasília e no fim do encontro garantiu pra imprensa que a corrida tem 99% de chance de voltar para o Rio de Janeiro tá bom só que a rasteira linda e maravilhosa veio logo de cara Chase Carey garantiu que não tem acordo fechado fechado o dono da Fórmula 1 já disse que não tem acordo não tem circuito no Rio aí eu tenho que ouvir alguns Eric, eu sou obrigado de vez em quando a ter que ser mal educado com alguns conterrâneos seus que vem dizer que eu critico essa história de Fórmula 1 no Rio só porque eu sou paulista não, é porque eu sou decente ué, eu tô falando o problema é esse então vamos lá ó, vamos lá eu, Eric Mondras da Terra do Biscoito sem sacanagem é, é, é te juro, Rodrigo eu vejo eu vejo eu vejo Rodrigo matar com cabelo estilo jogador jogador argentino dos anos 90 eu vejo matar com a camisa do Flamengo com a camisa do Flamengo mas eu não vejo Fórmula 1 no Rio eu vejo matar com o cabelo a lavar o derrama não, isso não existe gente, olha só cara, na boa não existe não existe não existe Rodrigo matar um abraço pra tu desculpa ter usado você com essa comparação infame mas assim é porque vocês estão querendo crucificar o Rodrigo o Virano porque ele tá falando porque ele tá com invejinha porque ele é é, comedor de bolacha tá falando essa coisa cara, eu tô falando eu como biscoito e vou falar a mesma coisa não vai rolar com a atual conjuntura que se encontra no nosso país em um lugar ainda que não tem nem fundação não e fora que o seguinte o ainda tem uma questão que tá rolando aí que tem muitos grupos ambientalistas que tão querendo dar um jeito de embargar a obra porque ali tem ali é mata atlântica exatamente ali tem ali tem pedaços de mata atlântica aí o pedacinho de chorume que eu fico pensando que dá vontade de socar a cara do infinito falar isso porque então vai fazer o autódromo aonde era muito fácil e se vocês não tivessem destruído o Jacarepaguá aliás dizem aliás dizem que existe uma frente no rio olha olha a a M ponto que pode dar Eric presta atenção nessa Carlos queridos ouvintes vejam se isso é possível é ninguém sabe o que fazer com as arenas de Jacarepaguá a jura ninguém sabe o que fazer com os prédios que segundo Romário estão afundando na Vila Olímpica na Vila Olímpica não na verdade na Vila Olímpica é do Pan-Americano ainda de 2007 não eu digo tudo aquilo lá o complexo pelo amor de Deus tem uma frente dentro da Alerje não sei os nomes foi papo que me soltaram e que eu fiquei sabendo disso pelo Roberto Zulino que existe uma frente no Rio de Janeiro ainda trabalhando em silêncio pra pulverizar tudo que tem no terreno onde tinha o antigo Jacarepaguá e refazer o circuito de novo tal como era tal como era não seria igual mas olha a quantidade de dinheiro público que vai pro ralo amiguinho vê se tem se tem algum nexo eu pegar quebrar uma caneca pra fazer pra fazer um copo não gostar do copo destruir o copo pra fazer a caneca de volta muita gente e aí eu concordo com isso tá dizendo que essa corrida não é por interesses de ter a Fórmula 1 no Rio de Janeiro porque o circuito cidade maravilhosa patati patatá não nada disso muitos afirmam e eu vou um pouco na linha que isso só está sendo movido por interesses eleitoreiros como todo mundo sabe apesar e eu não vou entrar em detalhes políticos do governo porque o programa é de esporte a motor é um programa decente mas é óbvio que se sobreviver até lá o Bolsonaro vai tentar reeleição só que o Dória já falou que vai concorrer a eleição pra presidente ou seja ele vai largar mais um mandato pra tentar a presidência vai virar briga eleitoreira não necessariamente porque aí envolve ele já vai ter cumprido bem dizendo quase todo o mandato todo aquele blá 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 gente na moral tá sem sacanagem eu acho e tem também o quesito eleitoreiro porque o o atual presidente antes disso ele foi deputado federal por N vezes como representante da representante carioca foram 28 anos foram sete mandatos sim sete mandatos e eu não eu sinceramente cara eu achei a maior palha eu acho uma palhaçada eu acho uma palhaçada quando você tem uma você tinha era era o melhor autódromo do brasil ponto não assim o único o único treta que não tinha subdecido mas era o melhor autódromo do brasil do rio do rio de janeiro que são os melhores do mundo porque a pire todo começo de ano os testes de pneus eram feitos aqui sim porque abriu o calendário exatamente então o que acontece quando você tem uma uma tipo assim você tinha uma pista e assim eu vou sempre bater nesse exemplo o autódromo tudo bem fizeram aquela bosta que fizeram lá no agora na versão na seleção nova do 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 reformaram tal da pera altada né não 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 mexeram o o o todo não mexeram o todo não 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 deixaram um centímetro da pista original mas assim antes de eles fazerem esta esta imbecilidade toda é eu faço a questão quem puder quem puder catar no no google no google earth que tem a possibilidade de você ver fotos anteriores de um determinado é é como é que fala de um determinado ponto você pode ver que tinha no como é que fala você tem que tinha no 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 complexo no complexo eu não estou de brincadeira uma vez eu parei para contar eu publiquei isso em 2012 lá no Acaíque meu querido em 2012 existia ali no complexo existe até hoje inclusive você tem o palácio do esporte você tem fora o sol você tem muitos campos de beisebol futebol campos mesmo campos é pichetetismo todo um complexo olímpico no entorno do autódromo que é o inclusive o que chama de complexo fortinho madalena michiruca não sei como é não sei o nome dessa moça aí e assim é o autódromo convivia muito bem com todas as questões olímpicas e não mexeram um centímetro na pista o Eric você quer vamos colocar para o contemporizar já para tempos atuais Sote na Rússia é o autódromo de Sote que precisaram especificamente para as olimpíadas para as olimpíadas de inverno sim é que você falou de irmãos Rodrigues eu falei vamos colocar uma coisa Sote não não mas o Carlos eu citei a mão de Rodrigues e Rodrigues desculpa eu estou cedendo mas é tudo eu citei a mão de Rodrigues porque o México desculpa o termo o México é um país tão ou tão ou menos desenvolvido que o Brasil e lá exige e uma coisa essa estrutura toda foi construída sabe por quê dos Jogos Olímpicos de 1968 exatamente está entendendo não tem desculpa Rodrigo Rodrigo não tem desculpa não tem desculpa eu me estendi o papo aqui não era mas enfim mas é quase isso isso tudo é para dizer que enquanto o Rio não tiver o circuito construído enquanto o primeiro carro não entrar para fazer o primeiro treino livre não acredito nessa história de Fórmula 1 no Rio de Janeiro não existe a Vale o Galupi está comentando o Dória não fala que Interlagos só dá prejuízo graças a Deus ele não é mais o prefeito antes dele ele vai ter que ouvir o Bruno Covas e o Bruno Covas dá razão para a comunidade automobilística Interlagos não vai vir abaixo não vai ser vendido como queria o Dória o Dória não queria privatizar queria vender já foi alterado o documento oficial e o circuito vai ser privatizado é diferente se bem que eu acho que não vai para frente porque já foi provado que Interlagos dá lucro avá também avá avá exato vamos lá então gente encerrando o papo de Interlagos tem muito chão Interlagos apenas começar e a hora do resumo hora da sexta marcha o resumo do esporte a motor em sexta marcha o sexta marcha vai começar primeiro parabenizando Igor Fraga não bastasse este cidadão ser campeão da de 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 Grand Turismo do campeonato de Grand Turismo é do eSports não bastasse ele ser piloto da McLaren no eSports ele agora é campeão das 24 horas de Nürburgring no eSports o Nürburgring Grand Turismo Championship ele venceu ele está vencendo um monte e isso tudo vai contar para um dia ele ir para os monopostos de novo tomara tomara e tomara aí sim com certeza cara vai ser sensacional e como vamos lá então gente agora começando o resumo né do fim de semana nas provas que nós tivemos começando com Endurance Endurance só que sem a trilha produção feliz cadê a produção nesse negócio hein vamos lá vai vamos começar agora Endurance de verdade Endurance sem a trilha Blank Pain Asia Series primeira prova vitória de Tanat Satin Kiraku e Felipe Rampretti segunda posição para Yuan Bu e Leo e Hongli na terceira posição Hiroaki Nagai e Yutaka Minura prova foi em Suzuka tá só pra dizer o vencedor na GT4 foi o Setiawan Santoso com o Ringo Chong segunda prova vitória de Jeffrey Lee Alessio Piccariello com o Vultikorn Intrapuva Saki e Marco Rouser terceira posição de novo para o Satin Kiraku Satin Kiraku agora sim e Felipe Rampretti a dupla do nome decifrável é líder com 88 pontos o Sakamoto tem 77 Heloff Bruns e o o Vultikorn Intrapuva Saki tem 71 pontos os líderes na GT4 Kinoshita e Yuko Shu que foram os vencedores da segunda prova na GT4 lideram o campeonato com 126 pontos próxima prova em Fuji dia 6 e 7 de julho GT britânico em Donington Park vitória de Graham Davidson e Johnny Adam Sean Boff e Rob Bell segundos colocados Sanderham e Johnny Cooker em terceiro vencedores da GT4 terminaram na 15ª posição Scott Maxwell e Seb Prio classificação do campeonato Adam Ballon e Phil King com 89 o The Run e o Cooker tem 73 Ollie Wilkinson e Bradley Ellis com 51 pontos na GT4 Jim McDonough e Calum Potom com 55 próxima prova SPA 2021 de julho agora sentem-se porque lá vem o resumo dos monopostos monopostos espero ter voz até lá Indy Lights tivemos as 3 a Road to Wind teve as 3 provas em Ocarte Lake Indy Lights corrida 1 Ryan Norman Robert Magnus Aaron Tellitz Lucas Cole acabou abandonando corrida 2 Rinos Vick Ryan Norman Oliver Esquiel Lucas Cole em nome classificação do campeonato Esquiel 207 Vick 194 Magnus 171 pontos o Cole é nono com 110 próxima prova das 3 é assim em Toronto tá do fim de semana 12 a 14 de julho as 3 aí a Pro 2000 é o Carte Lake também duas vitórias de Kyle Kirkwood primeira prova foi ao pódio Ian Rodrigues e Parker Thompson na segunda prova Rasmus Lind e Parker Thompson classificação do campeonato o Lind 163 pontos Daniel Frost 143 o Thompson 138 na USF 2000 primeira prova vitória de Hunter McArea com Colin Kamisky na segunda posição Cameron Shields em terceiro a Bruna Tomazelli chegou na sexta posição e o Dudu Barrichello em nono segunda corrida Braden Ives venceu com Darren Keane e o Hunter McArea completando o pódio Dudu Barrichello em sétimo Bruna Tomazelli décima primeira classificação do campeonato Ives 173 pontos McArea 140 o Kamis que 112 a Tomazelli é nona com 69 e o Dudu é décimo sexto com 52 pontos Fórmula 2 Paul Ricard então a prova um pouquinho melhor primeira prova Nick De Vries venceu com o Sérgio Sete Câmara em segundo e o Jack Etiken em terceiro segunda prova Antoine Roubaix venceu para a alegria da torcida Romano Correa foi o segundo Guanyu Zu terceiro Sete Câmara foi o quinto classificação no campeonato De Vries sobe para a ponta com 121 pontos Nicola Latif 109 o Etiken 85 o Sete Câmara é quarto com 80 próxima prova vai ser no Red Bull Ring também próximo fim de semana 28 a 30 assim como a Fórmula 3 também também teve prova em Paul Ricard primeira corrida Gerrard Daruvala venceu com o Robert Schwarzman e o Pedro Piquet completando o pódio segunda corrida o Schwarzman venceu com o Pedro Piquet em segundo Daruvala em terceiro o Felipe Drugovic foi décimo nono numa prova e décimo na outra classificação do campeonato o Schwarzman 70 pontos Daruvala 58 Marcus Armstrong 35 o Pedro Piquet Nelson Piquet Pedro Piquet quinto com 27 pontos o Drogovic ainda está zerado no campeonato Fórmula 3 britânica Donington Park corrida 1 Jonathan Hoggard Ayrton Simons e Kierne Jewis segunda corrida Yosh Maçon Pavan Ravishankar Manuel Maldonado terceira corrida Jonathan Hoggard Ulisse De Paul e Sasakone Shimon Gou classificação Clemão Novalak 288 pontos 288 o Hoggard 260 o Simons 210 próxima prova é o Spa-Francorchamp 20 a 21 de julho Super Fórmula Sugo vitória de Naoki Yamamoto com Kamui Kobayashi em segundo Lucas Auer em terceiro classificação no campeonato Yamamoto 27 Nick Kassid 16 pontos quem está em Yamashita 11 próxima prova em Fuji dias 13 e 14 de julho indo para os caminhões vamos lá Eurotruck em Ungaro Ring primeira prova agora são 4 provas para falar ah já garganta primeira corrida Yokenhan Antônio Albacete José Rodrigues esse foi o pódio segunda corrida Sasha Lenz René Reiner Stephanie Haume terceira corrida Jochen Haume Stephanie Haume e Jochen Haume não Jochen Haume viajei eu escrevi errado Jochen Haume Stephanie Haume Norbert Kiss quarta prova André Kursing René Reiner e Antônio Albacete classificação do campeonato Han é líder com 94 pontos Albacete 71 Kiss 63 próxima prova no Eslováquia Ring dia 6 e 7 de julho para encerrar o giro motociclismo motociclismo começando com o Mundial de Motocross em Toschenthal na Alemanha duas vitórias de Tim Gager dois pódios também para Arnotonu primeira prova o terceiro foi o Jerem Silber na segunda corrida o segundo colocado foi o Pouso Jonas classificação do campeonato o Gager 441 pontos Antônio Cairoli que não fez nada nesse fim de semana 358 o Gager dispara para o título e o Silber subiu para terceiro com 289 pontos passando o Gauthier Polan e o Clemander Zali sensacional próxima prova primeira de duas que vão ter na Indonésia em Palembang no dia 7 de julho e o Mundial de Superbike em Missano na Itália duas vitórias de Jonathan Rea primeira prova Tom Sikes e Álvaro Bautista foram para o pódio na segunda corrida foi? até que enfim até que enfim voltamos para a programação normal voltamos para a programação normal o Rea está se aproximando segunda corrida Toprak Rasgatjoglu e o Leon Raslan foram os companheiros do Rea no pódio classificação do campeonato Bautista Bautista 330 pontos Rea 314 Michael Van der Mark em terceiro com 188 pontos Superbike foi marcado finalmente depois de uma temporada difícil estar fazendo Ana Carrasco venceu na Super Sport 300 amém ela conseguiu a vitória ela é o atual campeão da categoria próxima prova Donington Park 6 e 7 de julho Carlos Eric respirando fundo alguém quer comentar alguma dessas provas Bom eu quero referente a Superbike o Van der Mark sofreu um acidente não duvide que ele fique pelo menos umas duas provas fora foi horrível o acidente dele nos treinos livres foi feio demais ele tomou no fim da curva para a reta de chegada ele tomou um high side que ele voou pelo menos uns 3 metros para o céu e aí caiu fratura em costelas perfuração no pulmão foi olha tenso viu foi tenso a do pulmão foi tenso quando eu soube a contusão dele no pulmão foi bem complicado não eu vi o acidente e falei sim pô RK aí na hora encolhi o que aconteceu não esquece esquece agora Fórmula 2 Xangelael que beleza você hein garotinho na primeira prova que lambança sempre ele é inacreditável ele já fez lambança no Azerbaijão fez lambança em porro e cá agora tem um outro é Mavi e o sobrenome dele um indiano da equipe MP duas provas quatro punições na próxima ele já não corre tá pior que aqueles meio campo brucutu que a gente conhece em muito time bambala por aí é o Yujid olha tá caminhando a passos largos pra ser um viu achei o nome do 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 cidadão aqui qual como é que chama é marravira alguma coisa assim né ele não é indiano não é talandês né é holandês pelo menos qual a bandeira da Holanda marraverge ragunatanga é isso aí ragatanga aham e a ultrapassagem que o Mick fez e a ultrapassagem que o Mick fez em cima do alesí show hein 24 anos depois um Schumacher passando um alesí no machine canning o alesí deve ter ficado com uma raiva o tempo passa o tempo voa mas certos costumes permanecem só não foi por fora dessa vez é parece que foi legal Sérgio Sete Câmara também mandou muito bem nessa prova da Fórmula 2 tá mandando bem legal pra caramba isso sim sim um que mandou bem também tudo bem terminou não pode na prova 2 mas merecia melhor sorte na prova 1 também Guaniuzu Guaniuzu tá fazendo a boa temporada quem não tá mostrando que o Ling Ling não é só pastel de carne queijo flango não quem não quem não emplacou ainda ainda foi a Tatiana Calderon que ainda tá zerada junto com o Ragatanga mas tem outros favoritos dessa lista que ainda estão mal pra caramba o Mazepinha 1 todo mundo esperava que fosse brigar lá na frente o próprio Mick Schumacher por enquanto já vem de desde a Espanha que ele não pontua ah mas dá um desconto também como é que você quer que o cara pontua e se o próprio companheiro de equipe chegue e dá no meio dele aí fica fácil aí aí é força amizade né o Jordan King voltou pra equipe no lugar do Mark e é isso teremos prova também que poderia ter um não tá muito bem Nobuharu Matsushita esse faz tempo que tá mal e vamos esperar pra ver o que vai acontecer vamos aguardar vamos aguardar vamos lá então gente pra encerrar o bloco agora a gente volta daqui a pouquinho com pilotos da história personagens é um baita personagem e daqui a pouquinho então a gente tá de volta que o j